Fala meus craques, tudo bem? Hoje eu gostaria de compartilhar aqui de uma forma rápida o que eu tenho falado também lá no curso de desenvolvimento de confiança para os meus alunos. Algo muito importante dessa juventude moderna que precisa ser pontuada e sublinhada, que é a doença do foco. Fala-se muito em foco e muitos jovens estão distraídos, é claro, existem muitos jovens que querem ser atletas profissionais ou que querem realizar os sonhos no esporte e estão distraídos. Colocam 50% da força aqui, 50% ali, 30% aqui, 70% lá, não conseguem focar da maneira como é necessário para se realizar os sonhos no esporte. Mas também tem a doença do foco, muitos jovens que estão tão focados lá no futuro, para daqui 3, 4 anos, que estão ansiosos e desenvolveram uma ansiedade enorme por causa desse sonho. E essa ansiedade vai se tornando um ciclo extremamente negativo, porque você se conecta com um sonho que está tão longe e não consegue no seu dia a dia estabelecer uma conexão com esse sonho que te aproxime dele. E daí você está lá no mundo imaginário para daqui 3 anos, mas não consegue diariamente ter atitudes, ter práticas que possam fazer com que você se aproxime disso e se conecte diariamente com o teu sonho. E isso gera uma ansiedade, porque você fica lá, meu Deus, é tão difícil, será que eu vou realizar o meu sonho? Nossa, mas eu tenho esse problema, tenho esse, tenho esse. E você fica lá conectado com esse sonho tão longe e não consegue fazer as coisas simples do dia a dia, não consegue ser feliz nas coisas simples do dia a dia. Perde de se conectar, de viver, de experimentar e de desfrutar a beleza do dia a dia. A beleza do treinamento diário, do desenvolvimento diário, da conexão diária com pessoas, porque você está lá no mundo futuro, você está lá para daqui 2, 3, 5 anos. E isso faz um mal danado. Então é preciso ter foco, claro, mas um foco que faz com que você esteja conectado com atitudes presentes no dia de hoje, que faça com que você seja feliz, com que o sonho gere uma energia em você que te conecte com atitudes diárias e práticas que façam que você seja feliz, com que você possa desfrutar do caminho que te leva até a realização. Tem muita gente que está só focada no sonho e esqueceu que o caminho é que nos traz felicidade. Então, o hoje é dia de você se conectar com o sonho. Hoje é dia de realizar sonhos. Porque cada dia que você treina, que você se dedica, que você se conecta com o teu sonho, você está realizando uma parcela do teu sonho, você está realizando uma parcela do teu objetivo. E aí um homem feliz lá dentro de campo consegue fazer coisas que ninguém imagina. Então, pega essa dica, guarda no teu coração e investe nessa direção que eu tenho muita certeza que você pode colher resultados muito positivos com isso. Não deixa de curtir, de compartilhar, de se inscrever aqui no canal, fazer parte dessa comunidade viva que tem crescido e aumentado cada dia a mais. Se você ainda não clicou no link da descrição desse vídeo aqui, clica e faça parte desse curso com os jovens que têm se conectado com o sonho de uma forma muito especial. Tá bom? Então, nós estamos diariamente com vídeos, com conceitos e conversando para que você possa se aproximar de uma vida mais realizadora. Tá bom, meus craques? Ficamos assim. Curte, compartilha. Faça parte disso e vamos para cima!